Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Pá Combatentes do Canal Tita Guerra Estreou ontem na Jovem Pão, programa Direto ao Ponto Com o jornalista Augusto Nunes como âncora Que promete ser a nova sensação política da televisão e internet brasileira Daqui pra frente, uma vez que ele vai ao ar no mesmo horário que o Roda Viva Mas é muito mais dinâmico e menos viciado O entrevistado de estreia foi o general Mourão, vice-presidente da República Uma coisa interessante é que o Mourão tem bastante conhecimento de história do Brasil A gente vê que ele estudou bastante, ele conhece bem E é um comunicador muito hábil, ele fica à vontade Eu acho que ele é o tipo de entrevistado que é difícil você colocar ele numa sinuca de bico Ele fica muito à vontade com o entrevistador Não cai nas arapucas que normalmente o pessoal acaba montando O destaque do Mourão foi a questão amazônica Toda essa pressão ambiental que o Brasil está sofrendo E o Mourão jogou o limpo, ele falou que existe gente bem intencionada A maioria, lógico, atende aqueles interesses que a gente está cansado de falar aqui no canal Horte da Guerra Ele foi hábil também em descrever a crise que houve entre a presidência e o Supremo Tribunal Federal Porque é aquela história, né gente? O que aconteceu no Brasil, principalmente depois da Lava Jato Se judicializou a política Hoje em dia tudo, tudo é decidido Ou no Supremo Tribunal Federal, na STJ e outros tribunais Então o que acontece? O Supremo passou a ter um papel que antes não era dele Ele se politizou, essa é a verdade Ele está vivo falando aqui no canal Vai acabar arcando com o preço político O Mourão, ele coloca que isso precisa ser revisto Eu também acho Mas ele precisaria de uma reforma constitucional bastante ampla Uma coisa que ele reafirmou também, a lealdade ao presidente Bolsonaro Diz que se ele não for vice na chapa de 2022 Lógico, não vai concorrer com o presidente O que nada impede dele concorrer a outro cargo aí Deputado federal, senador, governador, sei lá O que quer que seja Mas foi bastante proveitoso O Mourão, ele é muito bem humorado Ele sabe esgrimir com os entrevistadores É uma pessoa muito inteligente, é realmente muito bacana Assistir as entrevistas dele Eu já vi várias, inclusive uma vez aqui no canal Nós conseguimos entrevistá-lo Vocês vão achar por aí Tem uma entrevista curta Mas a gente conseguiu gravar uma entrevista com ele No Círculo Militar aqui em São Paulo Bom gente, no mesmo horário No programa Roda Viva Estava sendo entrevistado o presidente Fernando Henrique Cardoso A audiência do programa do Augusto Nunes Estava dando de 4 a 1 no Roda Viva Estava falando mais ou menos 60 e poucos mil aí Contra 13 mil E no final, até agora, se vocês olharem lá É uma quantidade muito maior de gente Que assistiu o programa do Augusto Nunes Entrevistando o general Mourão Do que a Vera Magalhães Entrevistando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso O Fernando Henrique Cardoso É uma pessoa inteligente, articulada Ele sabe falar muito bem Tem uma memória prodigiosa Tem muita experiência em diversos cargos aí É sempre muito bom ouvir o Fernando Henrique Ele realmente tem bastante sabedoria política Talvez o programa merecesse mais audiência Mas não teve Foi uma verdadeira surra de público E a gente vai explicar alguns fatores que levaram a isso Tem vários fatores aí Primeiro que o programa do Augusto Nunes é estresse Segundo que a Jovem Pan não para de crescer Terceiro também que o Roda Viva já está ficando um programa marcado Num programa viciado Todo mundo sabe que só vai gente da patota lá Essa é que é a verdade Por exemplo No programa no Roda Viva Só tinha o pessoal que aplaudia ali O Fernando Henrique Já no programa do Augusto Nunes Você tinha a Thaís Oyama fazendo o contraponto Eu acho ela realmente Não sei o que ela está fazendo ali Mas pelo menos fez o contraponto necessário No Roda Viva não tem Todo mundo ali está É chapa branca Todo mundo ali está para te aplaudir Nós vamos continuar elencando os fatores Eu já citei três E quarto lugar Que o Fernando Henrique está mal na fita O que a gente nota É que a biografia dele está se esfarelando Está apodrecendo em vida Por diversas coisas Primeiro por essas bobagens que ele andou falando aí Da reeleição Ah foi uma bobagem minha ter feito a reeleição Agora que você viu isso Depois de dois Lula e duas Dilma Que você vem falar isso aí Fernando Henrique por favor Seja menos hipócrita Essa é uma coisa A outra também é ele Indicar aí como candidato Um apresentador de televisão Luciano Huck Nós vamos transformar isso aqui O Brasil em que? Um caldeirão do Huck Fernando É isso aí Esse presidente Loucura loucura Tiazinha Quando apresentar um problema É isso Então fica realmente complicado Fica realmente Difícil O pessoal acreditar Em uma pessoa Cujo partido O PSDB Tem investigados aí Aécio Serra O Eduardo Azeredo E outras coisas Então realmente A imagem do ex-presidente Fernando Henrique Ela está bem desgastada Talvez se ele tivesse ficado Quieto Nos últimos meses Mas ele não para De tagar Lá No Twitter Só esquecer-se dele E a biografia Desce Daria para salvar Alguma coisa Mas do jeito que está indo Vai ficar podre Em vida mesmo Essa biografia Realmente Vai ser uma coisa Muito complicada Agora Fazendo um balanço De tudo Vocês podem ver aí Está rolando Está aqui na tela A grade da programação Da Jovem Pan Gente O que acontece é o seguinte O segmento online Hoje Ele é muito mais dinâmico Que a televisão aberta Esse aqui é um fato Você tem uma variedade Muito grande Lá Que você pode ver A hora que você quiser Você quer ver um programa De esporte hoje No streaming Você vai lá Dar uma olhada Não tem nenhum programa Então eu acho difícil Eu acho que esse modelo De jornalismo Da Jovem Pan E a gente procura Ser muito antenado Em comunicação Aqui no Arte da Guerra Ele é o futuro Não tem como escapar Isso não Nós não sabemos Se Os números de ontem Bateram A Roda Viva Porque foi estreia Do programa Do Augusto Nunes Nós vamos saber No futuro Mas indica seguramente Uma tendência E a nossa dica De leitura de hoje É dedicada ao Brasil Além do livro Do Alexandre Garcia Está nos bastidores A notícia Eu deixei diversos livros Aí O Por que o Brasil É um país atrasado Diálogos da presidência A biografia do Castelo Branco Do Getúlio E na Amazon Vocês encontram Muita coisa Não só sobre a história Do Brasil Mas também Como de outros países E todas as vezes Que vocês compram Livros e outros itens Na Amazon Através da nossa Lista de desejos Vocês estão ajudando O Canal Arte da Guerra Vocês podem entrar Na lista Tanto através Do link na descrição Aqui deste vídeo Como através Deste QR Code Que aparece aqui Na tela Do seu computador Bom pessoal Não vamos esquecer De dar o like Compartilhar Comentar E principalmente Se inscrever No canal A Tita Guerra Quer ajudar o canal? Se inscrevam É a melhor maneira Que vocês tem De aplaudir De aprovar O nosso trabalho Eu lembro também Vamos dar uma olhada No Velho General Vou deixar o link Aqui O Albert fez um excelente Resumo Da situação Da crise Do Nagorno Carabá Então esse foi O nosso vídeo de hoje Nós estamos Voltando amanhã Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil Pessoal Até mais